Bom dia a todos. Você conhece os três pecados capitais do incorporador? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Café da Manhã com o Professor. A incorporação imobiliária, que se caracteriza, como sabem, pela venda de imóveis em planta, é regida pela Lei Mãe nº 4591 de 64 e outras leis complementares. Obviamente, toda lei existe para ser cumprida. A Lei da Incorporação, nº 4591 de 64, que regulamenta a atividade no país, traz uma série de regras para que o comprador possa ter mais segurança na aquisição de sua unidade autônoma, seu apartamento, sua sala comercial, sua loja. Dentre essas regras, o legislador destacou com mais ênfase três delas, que são conhecidas até, no caso do seu não cumprimento, como os três pecados capitais do incorporador. Tanto que a própria lei proibiu até mesmo os órgãos de informação a divulgar publicidade da incorporação que não atendesse a essas três condições, sob pena de multa correspondente ao dobro do montante cobrado do anunciante, e que reverterá em favor da municipalidade. A primeira condição que no seu descumprimento é considerada o primeiro pecado capital do incorporador é a citação em todos os documentos da incorporação, principalmente no contrato de venda ao comprador, porque todo contrato faz lei entre as partes, a citação do número do registro da incorporação no cartório de registro de imóveis. Por quê? Porque é ali que estará arquivada toda a documentação do empreendimento, no chamado memorial de incorporação. Esse registro do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis é a maior segurança que o comprador de imóvel em planta tem, de que o produto comprado não será minimamente modificado pelo incorporador. Tanto que a lei 14.382, publicada essa semana, no dia 27 de junho, agora, resultado da conversão da medida provisória 1085 em lei, ratificou que o incorporador só poderá alienar as unidades após o registro do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis. A segunda condição, que no seu descumprimento é considerado o segundo pecado capital do incorporador, é, nas incorporações a preço fechado, a necessidade, gente, da citação nos documentos da incorporação, principalmente no contrato de venda, da discriminação do preço, que é inteiramente livre, em preço da fração ideal e preço da construção, como também a indicação expressa da reajustabilidade. Por que essa exigência legal? Exatamente para que o comprador possa fazer uma avaliação técnica e, por livre-arbítrio, comprar ou não. A terceira condição, que também no seu descumprimento é considerado o terceiro pecado capital do incorporador, é, nas incorporações a preço de custo, a necessidade da citação nos documentos da incorporação, principalmente no contrato de venda, da discriminação do preço, que é inteiramente livre, em preço da fração ideal e o montante do orçamento da obra, com a indicação do mês a que se refere esse orçamento e do tipo padronizado a que se vincule o empreendimento. Por que essa exigência legal? Exatamente para que o comprador possa fazer uma avaliação técnica e, por livre-arbítrio, comprar ou não. Olha, gente, se o incorporador não discriminar o preço, o comprador só poderá fazer uma avaliação superficial, que é tudo que o legislador não quis. Portanto, essas três exigências legais, consideradas na incorporação como os três pecados capitais do incorporador, no caso do seu descumprimento, deverão ser inteiramente respeitadas. É isso. Bem, como eu já falei aqui, eu farei o evento Incorporação Imobiliária em Foco, online e gratuito, nos dias 4, 6 e 7 de julho. Se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Eu ensinarei como alcançar êxito na incorporação imobiliária com planejamento e segurança, obtendo o lucro ótimo. Eu aguardo você. Um grande abraço.